O que eu trouxe ao conhecimento da Casa foi o pronunciamento da Presidente da República. Eu não fiz nenhuma ilação e pedi esclarecimentos. O que nós não podemos é passar permanentemente a ideia de que o Congresso Nacional mantém e preserva práticas deletérias que, lamentavelmente, destroem a sua credibilidade e colocam o seu conceito no chão. Eu não fiz acusação a nenhum parlamentar individualmente, apenas me dirigi às lideranças do governo no Senado Federal para que tragam explicações sobre aquilo que eu considero ser uma queixa da Presidente da República, mas que pode ser interpretada como uma denúncia de gravidade. E se as explicações não forem cabalmente oferecidas, não à oposição, à sociedade brasileira.